Bionetta 2 foi um passo em frente na série. Quando foi lançado originalmente em 2014, foi um dos jogos que me levou a adquirir uma Wii U. E não me arrependi, sendo um dos meus jogos favoritos nessa plataforma. Agora com a Switch e o fator da portabilidade, assim como o grande número de vendas da nova consola da Nintendo, era uma questão de tempo até que este fosse lançado para esta plataforma. Mas a pergunta que se impõe é... Cumpra com expectativas? Vamos começar por um fator diferenciador. A portabilidade. Tal como o primeiro Bionetta, Bionetta 2 aguenta-se muito bem em modo portátil, 60 frames por segundo, numa resolução de 720p, o que no ecrã da Switch assenta que nem uma luva. E é uma experiência excelente. Bionetta 2 é um jogo de ação e mesmo numa portátil nada me impediu de metralhar os botões conforme a necessidade, pelo que é bastante confortável. Quando passamos para o modo TV existe claramente o problema da resolução se manter nos 720p. E hoje em dia diria que praticamente todos nós temos pelo menos uma televisão de definição 1080p, pelo que mais uma vez vamos ver serrilhados e há alguns problemas de definição. Mas estes estão muito mais atenuados do que no primeiro jogo. No geral não é uma experiência melhor do que o primeiro, apesar de não ser o ideal. Uma adição a esta versão de Bionetta 2 para a Switch é a compatibilidade com a Amiibo. Quando visito uma loja de Bionetta 2 no The Gates of Hell, vou encontrar um novo separador que diz Amiibo. Podem utilizar até 32 Amiibo por dia e as recompensas vão subindo conforme o número de Amiibo utilizados. Existem também algumas referências engraçadas conforme os Amiibo que utilizarem. Uma outra alteração diz respeito ao modo cooperativo, que anteriormente era exclusivamente online e agora podem jogar o Tech Climax localmente. É um modo de jogo relativamente simples que pode ser equiparado a um Horde Mode com desafios específicos. Nada de novo, mas entretenho. Uma das minhas queixas para que o primeiro jogo era a punição exagerada pelas mortes derivadas dos Quick Time Events. Em Bionetta 2, esse problema foi atenuado e mesmo em sequências de ação contínua quando falhamos, normalmente a punição é muito menor. Para quem nunca jogou Bionetta 2, recomendo que joguem o primeiro antes de se aventurarem nesta jornada até a fim de um vantar. Pois em termos de história e personagens, o jogo assume desde logo que sabemos com quem estamos a lidar. A história começa de forma relativamente simples e com um objetivo concreto, mas a pouco e pouco vai evoluindo para algo bastante complexo. E se não prestarem atenção, não vão perceber metade do que se está a passar. Ainda assim, e como há alguém que já passou várias vezes o jogo, posso garantir que é uma jornada que vale bem a pena para quem estiver investido em todo o universo de Bionetta. Tal como no original, existe constantemente um contraste entre a seriedade das situações e os momentos cómicos que transformam toda a narrativa em algo espetacular e que entretenho. Na minha opinião, a Platinum Games até se sentiu mais à vontade na sequela, pois as piadas estão ainda mais presentes e algumas até se dão ao luxo de fazer menção a eventos do primeiro jogo sem nunca comprometer o conhecimento do jogador para com a primeira aventura, apesar de eu recomendar que jogue o primeiro Bionetta antes deste. No que o combate diz respeito, Bionetta 2 está muito mais refinado. Nota-se uma melhoria considerável, quer em termos de combos, quer nos timings das ações. No entanto, os inimigos também estão mais perspicazes e têm um maior leque de movimentos e existe também uma maior variedade. Tão como no primeiro jogo, a caminhada não é fácil e será completamente normal chegarem ao fim do jogo, ainda com imensas melhorias por realizar, pelo que podem voltar a repetir os vários capítulos em diferentes dificuldades e tentar obter melhores pontuações enquanto colecionam a almoço e os itens que vos escaparam. Bionetta 2 está recheado de momentos épicos. Diria que até tem mais momentos memoráveis do que o primeiro jogo e a própria banda sonora também sofreu uma evolução positiva. Os momentos altos do jogo nem sempre são as boss fights. Existem vários momentos espalhados pelo jogo onde vemos cenários a serem modificados pelos acontecimentos no minuto estamos no paraíso, no minuto a seguir estamos no inferno. Ao contrário do primeiro jogo, Bionetta 2 é um jogo cheio de cor. Os cenários são mais abertos à exploração e contêm segredos e desafios bem escondidos que só os mais jaldados irão encontrar. No geral não é uma sequela bem idealizada e executada, oferecendo mais variedade em tudo e ainda refinou o combate que já era muito bom. Bionetta 2 é sem sombra de dúvidas um dos meus jogos favoritos e um título obrigatório para os amantes dos jogos de ação. Dado que este é essencialmente o mesmo jogo que tínhamos na Wii U com algumas ligeiras modificações, só valerá a pena para os que quiserem jogar em qualquer lado ou para quem ainda não o tenha jogado. E se for esse o caso, Bionetta 2 é um jogo mais do que recomendado para a vossa Nintendo Switch. Para quem nunca jogou Bionetta 2, recomendo que joguem o primeiro antes de se aventurarem nesta jornada até a fim bom vantar. Fim bom vantar. Até fim bom vantar. Fim bom vantar.